E o ministro das cidades, Gilberto Uxir, conversou com a imprensa na manhã de hoje. Ele garantiu ter firmado um compromisso com o governador, Silval Barbosa, a fim de garantir a mobilidade urbana dos torcedores durante os jogos da Copa em Cuiabá. Depois de vistoriar a Arena Pantanal com o governador Silval Barbosa, o ministro das cidades fez um sobrevoo nas principais obras da capital, no helicóptero da Polícia Militar, de onde depois seguiu diretamente para o aeroporto Marechal Rondon. E o nosso objetivo é atender aquela determinação que para a Copa do Mundo, qualquer torcedor, qualquer pessoa que vá ao estádio, que venha a este estádio aqui, ela tenha condições de se mobilizar e usar das mobilidades disponíveis através das vias, dos corredores e do transporte público. Isso, para nós, é o fundamental. E isso nós fechamos aqui o entendimento de que estará pronto até o dia 30 de maio. Graças a essa sintonia que permitiu chegarmos até aqui. E agora vamos fazer um ajuste final de receptividade das pessoas, dos turistas que aqui virão. Traçamos as prioridades das prioridades de acesso à arena, acesso ao aeroporto, às obras que julgamos importantes e vamos trabalhar em conjunto para concluir.